Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Jurassic World para o canal E é pessoal, trazendo uma nova série de Jurassic World A gente terminou o nosso modo campanha e eu decidi estar continuando com Jurassic A gente tem aqui o modo teoria do caos e a gente vai estar fazendo isso Aqui dentro de teoria do caos, pessoal, eu estava olhando que a gente tem vários modos aqui Que é o Jurassic Park, Jurassic Park de San Diego, Ilha Sordia, né? Sítio B Temos aqui o Jurassic World e o Retornar à Ilha Nublar, né? A gente vai começar com qual? O clássico Jurassic Park, né? Vamos lá, junte-se ao John Hammond na criação do Jurassic Park Tenham cuidado de aprender com os erros do filme para construir um Jurassic Park de sucesso, né? Então vamos lá, vamos começar aqui já pedindo para vocês, né? Deixarem um like, deixar um comentário, né? Se inscrever no canal se não for inscrito E estar compartilhando aí o canal com seus amigos, né? Me ajude aí a tentar bater a nossa meta de 10 mil inscritos A gente está indo devagarinho, devagarinho, mas eu sei que a gente chega lá, né? Vamos embora! Na mesma pegada, né? Quando estiverem falando, eu fico... O mosquito congelado no tempo por milhões de anos e preso nele? Bom, foi uma descoberta que mudou o nosso mundo Por um tempo, nós achamos que nunca chegaríamos mais perto dos dinossauros Mas estávamos errados Anos de pesquisa para completar a sequência de DNA de um dinossauro resultaram nisso Vida diferente de tudo que existiu no planeta nos últimos 65 milhões de anos Jurassic Park Sabemos como eles se saíram Mas e se alguém como você estivesse lá para segurar as rédeas daquela arrogância toda? Para o Jurassic Park ter sucesso Você precisa garantir que ele seja seguro para os visitantes Essa é a melhor aventura da vida deles Não queremos que seja também a última E aí, como eu estava falando, né? Quando eles estiverem falando assim, aí eu fico calado, né, pessoal? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem que fazer Como é que vai ser a construção do parque, né? Como que será que esse... Esse jogo, né? Uma campanha a gente tinha que ir completando ali as missões Vamos ver se aqui também vai ter isso, né? Não joguei, né? Uma coisa que eu sempre falo Eu jogo junto com vocês Aí vou descobrindo enquanto eu vou jogando Vimos o tiranossauro correr a 50 km por hora Tiranossauro correr a 50 km, né? Esperar carregar aí para a gente poder começar Incrível, não é? Isso é um paraíso Mas ainda falta o que já esteve aqui um dia Até os trazermos de volta Esse lugar vai mostrar às pessoas algo espetacular Dinossauros Não mais confinados à nossa imaginação Dinossauros em carne e osso E no momento em que as pessoas os virem Aquele momento de espanto De magia Bem, você vai fazer parte desse espetáculo O Jurassic Park será inaugurado como previsto E o mundo será como antigamente A terra dos dinossauros Ah, beleza, tá ali Ah, ótimo Fico feliz em ver que está se ambientando Quero te apresentar a Lily Halford Nossa diretora de operações aqui no parque Ela vai te deixar à par de tudo Obrigada, Dr. Hammond Ah, John, por favor Ah, então, como o Dr. Hammond Digo, John já disse Nosso objetivo é deixar o Jurassic Park Totalmente operacional O mais rápido e seguro possível Estamos literalmente fazendo coisas Que eram consideradas impossíveis Então, será um desafio Tornando o impossível possível Sim, sim, gosto disso Me lendo Aí ouvimos as instruções Precisamos preparar as instalações Para os dinossauros Comece com um centro de visitantes operante E um centro de ciência E lembre-se de que ambos precisam estar conectados a caminhos Ah, e energia também Veja que tudo está em boas mãos Continuem Vamos mantê-lo informado Magnífico Absolutamente magnífico Beleza, já recebemos aí as primeiras missões, né Está construindo um centro de visitantes E um centro de ciências, né Centro de visitantes Vamos lá, vamos ver Aqui está dando os locais aí Para a gente estar construindo, né Acho que o centro de visitantes aqui, pelo jeito É isso aí, né Beleza Vamos botar aí, ah Construir o centro de visitantes 26 segundos para isso Operações Centro de ciências Aqui, né Beleza Deixa eu terminar a construção Para a gente começar a ligar os Os caminhos 3, 2, 1 Beleza Só vai dar Como completo ali Depois que a gente ligar os caminhos Enquanto a gente não ligar os caminhos Não vai dar como Completo Beleza Vou tentar passar aqui Nesse caminho Ligar ali no centro de ciências E lá a gente vai ligar Lá onde Tem que estar, né Voltar para cá Aqui assim Beleza E aqui está ligado Show de bola Agora só tenho que ligar Aqui agora os centros de ciências E a gente vai ter completado Essa primeira Parte, né O Jurassic Park Tem um importante Paleontólogo e geneticista Nosso superior Dr. Henry Wu Acredito que vai encontrá-lo em breve Isso se já não o encontrou Estou pronto para começar Se quisermos obter os dinossauros Que desejamos Primeiro precisamos De um centro de incubação Se puder construir um Minha equipe e eu Podemos começar a trabalhar Beleza A gente tem que pesquisar aqui O centro de De incubação, né Pesquisa Vamos lá ver Aqui Criação É isso aqui, né Centro de incubação Isso aqui que eu tenho que Começar A mesma coisa que a gente vai ter Os cientistas Agora eu preciso D2 E 2, né Olha isso aqui Eu posso botar mais Para acelerar Mas não precisa Vai demorar 25 segundos Só aquilo ali Já vai ser rapidinho Não vai ser tanta Demora lá Pesquisa em Andamento, né Show Aqui o que tem Aqui é funcionários Visualizar cientistas Sem espaço para mais Tranquilo Mas vamos lá A gente tem que ir seguindo As missões aqui Pelo jeito, né Mesmo estilo Já temos cercado Pronto, ó Tem energia aqui Tem entrada Normalmente aquele cercado A gente vai estar utilizando Construa um centro de incubação Operacional, né Centro de incubação Tem algum lugar Pré-definido? Tem, né Aqui Aqui que a gente vai Largar os Os dinossauros Tá, a ruazinha Para fora Tem que ser, né Obstruído Tá dando obstruído Ali Muito colado Ali no gerador Beleza Aqui é a mesma coisa Que o Jurassic 1 A gente vai ter que estar Incubando os dinossauros Para eles estar largando Um pouco aí Um pouco aí Diferente Vamos ver De eu ir ligando Já o Caminho aqui Beleza Vamos lá Para cá Ligou a bola Agora é só ficar pronto Ali Síntese O primeiro estágio De criação de dinossauros Em um centro De incubação É a síntese No decorrer Da síntese Você vai selecionar Espécies Modificações genéticas E ver as chances De certas Características O processo de síntese Cria um número Variável de ovos Conhecido como Lote O número de ovos Varia de acordo Com a Espécie Veloce Raptores Sim Vamos começar Com os raptores Sei que isso pode Le causar preocupação Mas tanto John quanto eu Concordamos que Eles configuram Alguns de nossos Candidatos mais viáveis Você terá que Sintetizar seus óvulos Usando a pesquisa De genoma Que eu forneci E claro Me informe Os resultados Assim que você tiver Olha os caras Querem começar Logo de cara Já com Veloce Raptor Caraca Vamos nessa Ele já tem Algumas Coisas aqui Já para nós Já 55% Só A gente tem que Lançar expedições Para estar conseguindo Mais Parasauro Dilo Triceratops Beleza Designar Cientista A gente precisa 5 Mas aqui Eu acho que Para ter eficácia Melhor Vou botar Um só Iniciar tarefa Eu acho que Eu tenho que Botar Outro Aqui Já Logo Também Iniciar Tarefa Aqui Tenho Esse Para selecionar E mais Um Para completar O que Precisa Assim Já vamos Botar Dois Aí Sintetizar Sintetize E o Seguinte Dinossauro Veloce Rápido Tá Já estamos Estamos fazendo Isso Vamos Largar Eles Aqui A gente Vai ter Que botar Comida Provavelmente Eles Vão Falar Tudo Isso Para A gente Estar Fazendo Agora No começo Vem Bem Detalhado E Depois A gente Fica Um Pouco Mais Falhou Deu Falha Nossa Primeira Síntese Não Teve Sucesso O Que Significa Que Claramente Podemos Melhorar Mas Nós Não Paramos Nós Melhoramos Identifiquei Algumas Áreas No Processo De Síntese Que Precisam De Mais Pesquisas Veja O Que Consegue Descobrir No Centro De Ciências E Me Informe Beleza Falhou Só Que Outro Ali Eu Completei Falhou Também Novas Pesquisas Disponíveis Os Dois Falharam Ali Beleza Pesquise Ali Síntese Melhorada Vamos Lá Pesquisa Não 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 sei Onde Que Eu Tenho Que Ver Isso Deve Ser Aqui Dentro Lá Síntese Melhorada É Isso Aqui Que Tenho Que Está Fazendo Agora A gente Precisa Que Teja Dois Dois Esse Aqui Já É O Suficiente Porque A gente Precisa Dinheiro Ali Não É Problema Temos 28 Milhões Lembrando Pelo Número De Estrela Lá Isso Aqui Seria O Mais Fácil Para A gente Estar Fazendo Agora No Começo Né Esse Aqui É O Mais Fácil Para A gente Estar Fazendo Ali Rapidinho Termina É Pouco Tempo Que A gente Precisa Para Estar Terminando Vamos Ver O Ele Vai Demais Para A gente Estar Fazendo Agora Vamos Ver Se A gente Vai Conseguir Liberar Alguns Dinossauros Nesse Primeiro Episódio Lá Lembrando Que Tentar Fazer Episódios Com Meia Hora Lá Ali Tem 77 Minutos Ainda De Combustível Que Está Com 3 Minutos Só Incubação Assim Que Um Cientista Completar A Síntese De Um Genoma Você Pode Navegar O Lote E Selecionar Ovos Para Incubar Todos Os Ovos Selecionados São Incubados E Os Dinossauros Chocados Podem Então Ser Soltos Simultaneamente Como Alternativa Os Dinossauros Podem Ser Liberados Para Outros Locais Por Meio De Transporte Aéreo Beleza Vamos Começar Com Raptores Não Sei Se Estamos Prontos Tomamos Todas As Precauções Estou Seguindo A Ciência E Esses Dinossauros São Nossa Melhor Chance De Sucesso Aprendemos Muito E Continuaremos Aprendendo A medida Que Avançarmos Sim Sim Claro Entendo Sua Preocupação Senhorita Alford Cada Dinossauro Leva Um Certo Risco Consigo E É É Trabalho Mitigar Isso O Máximo Possível Mantenha Os Advogados Longe De Mim E Os Dinossauros Felizes E Seguros Dentro De Seus Cercados E Serei Eternamente Grato Doutor Hammond Isso Significa Que Temos Sua Autorização Para Prosseguir Sim Com Muito Entusiasmo Beleza A gente tem que agora Sintetizar Incubo Libera O seguinte Dinossauro A gente tem que liberar Dois Velociraptors Deixa eu ver Uma coisa Aqui Espaço Vazio Tem Nada Agora Vamos ver Se melhorou Ali 55% Ainda Vamos lá Designar Cientista Aqui Precisa De Cinco Mas Vou Dar Mais Um Junto Que Eu Podia Botar Esse Aqui Tem Mais Chance De Não Dar Errado Vou Sintetizar Um Primeiro Depois Já Coloco O Outro Para A gente Estar Liberando Os Dois Juntos Acho Que Velociraptor Ele Tem Que Estar Juntos Ele Não Pode Ser Um Sozinho Ele Precisa De População Maior Pronto Para Incubação Selecionar Ovos Ovos Viáveis 3 É Bem Diferente Aqui Lá A gente Incubava Um Ovo Era Um Só Tamanho Da Linhada 6 Selecionar Ovos Esse Aqui Agressivo Né Princípio Tolera Limite Coabitação Chance De Atacar Guardas Florestais Isso Aqui Merecendo Necessidade Da População Que é Bom Intolerância Ali É Coabitação Né Isso Aqui Tem Só Coisas Ruins Não Tem Coisas Boas A Favor Beleza Vamos Selecionar O que Aqui Agora Chance De Coabitação Esse Aqui Limite Coabitação Chance De Atacar Guardas Florestais Mais Botar Esse Aqui Eu Acho Né Vou Botar Mais Do Que Um Vou Botar Os Três Para Ver Vou Botar Os Três Uma Vez Só Tem Que Designar Cientistas Agora Para Isso Né Ali Agora É Coisa Médica Que A gente Precisa Que Tem Esse Aqui E Vou Selecionar Esse Aqui Também Para Ficar Um Pouco A Mais Um Minuto Para Estar Liberando É Diferente Né Que A gente Vai Liberar Três De Uma Vez Só Lá No Jurassic Um A gente Incubava Um Ovo E Era Somente Um Dinossauro Que A gente Estar Liberando Né Beleza É Diferente As Coisas São Diferentes Né Só Aproveitar E Dar Uma Olhada Aqui Não Vou Colocar Nada Né Vamos Só Dar Uma Olhada Aqui Ver O que Tem Mais Aqui Para A gente Estar Pesquisando Cercados Alimentador Compresa A gente Só Tem Esse Alimentador Por Enquanto As Doenças Genéticas Incubi Libere Dois A gente Não Precisava Ter Colocado Três Beleza Agora Já Foi Dá Para Ter Selecionado Só Dois A Grana A Princípio Agora Está Só Diminuindo 54 Mil Por Minuto Aqui É Visualizar Cientistas A Energia Está De boa Ainda Falta Quantos Segundos Só Mais 8 Segundos Para Completar E A gente Liberar Aqui Os Primeiros Velociraptor Beleza O dinossauro Aguarda Está Pronto Para Ser Liberado Liberar Liberar Também Também Os Primeiros Velociraptor Sendo Liberados Floresta Floresta Ausente Beleza A gente Tem Que Construir Uma Aguarita Dessa Para A gente Conseguir Visualizar Os Dinossauros Temos Que Construir Não É Cercado Operações Instalação De Resposta A gente Tem Que Estar Construindo Aqui Agora Vou Construir Aqui Assim Acho Beleza Está Dentro Do Raio Da Energia E Aí A gente Tem Que Designar Eles Lá Para Avaliar Os Dinossauros Deixa Só Terminar A Construção Aí Com Isso A gente Vai Conseguir Saber Mas Eu Já Vi Que Tem Floresta Ausente Coisa Que A gente Vai Ter Que Estar Fazendo Mas Primeiro Vamos Botar Analisar Para A gente Começar A Fazer Tudo Falta Água Empresária Eu Vi Que Está Pequena Um Segundo Beleza Adicionar Tarefa Vim Para 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 Analisar Eu Sei Que Falta Água Eu Já Vou Dar Adiantado Um Pouco Para Não Ter O Risco Um Pouco De Água Aqui Voltar Um Pouco De Água Aqui Aí Áreas Separadas Né Precisa Ter Só Um Lago Assim Num Canto Beleza E Está Chegando Já Ou Não Onde É Que Está O Carro Tentando Ver Onde É Que Está Né A A A A Adicionou Para Ele Vim Para Cá Já Cadê O Carro Envi Uma Equipe Da Guarda Florestal Para Patrulhar A Guarita Eu Não Vi Chegar E Nem Estou Vendo Ir Tem Uma Entrada Para Eles Entrar Por Que Não Foi Adicionar Tarefa Eu Não Adicionei Aqui De novo Não Coloquei Beleza Aqui Meu filho Isso Beleza Beleza A gente tem Que Deixar Eles Com 90% De Conforto E A Gente Tem Que Construir Um Negócio De Presa Viva Né As Coisas Que A gente Não Tem Ainda Liberado Então Ah Não Já Liberou Já Não Precisei Nem Pesquisar Ah Menos Mal Achei Que Ia Ter Que Pesquisar Vamos Lá Vamos Construir Negócio De Presa Viva Ali Para Eles Olha Lá Tinha Um Que Tinha Né Negócio De Ataque Aos Guardas Conforto Tá 100% Perigo Para Veículos Tal Eles Estão 100% Já Vamos Completar Mais Essa Mais Essa Missão Não Há muito Entretenimento E valor Educacional No parque Se nossos Visitantes Não puderem Ver os Dinossauros Quero dizer Qual é o sentido Se não Ver esses Animais Machistosos De perto Podemos Construir Galerias De Observação Que Devem Fornecer Aos Visitantes O Que Você Procura John Não Vão Acreditar No Que Vão Ver E É Exatamente Isso Que Queremos É Exatamente O Que Penso Também Lily E O Porquê De Querem Voltar Inúmeras Vezes Para O Jurassic Park Os Dinossauros Oferecem Lembranças Valiosas Por Uma Taxa Razoável Agora Você Está Entendendo Beleza A gente Tem Que Construir Aqui Agora Que Consigam Ser Vistos Uma Galeria De Observação Nós Vamos Botar Essa Aqui Mesmo Aqui Assim Vocês Viram Ali Que Eu Tinha Designado Era O Helicóptero E Como Ele Detectou Ali Que Ele Estava Hostil Ele Veio Ali Já E Tranquilizou Automaticamente Para Nós E Agora Ele Vai Acordar Sozinho Vai Ficar Pronto Ali Agora A gente Vai Completar Mais Essa Missão E Depois Vamos Estar Encerrando Já Esse Nosso Primeiro Episódio Desta Série Ok Os Velocir Rápido Ficaram Feliz Ali Né Certifique-se Pode ser visto Beleza Não Completou Né Deixa eu Só Ver Uma Coisa Aqui Esse Aqui Ah Completou Acho Tem que Pesquisar Aquilo Ali Né Não Tem Liberado Melhorar A avaliação Do parque Para Poder Completar Será que Vou Ter Que Botar Outro Local De Observação O Jeitou Tem que Colocar Mais Um Aqui Assim Por Enquanto Né Beleza Ali O Negocinho De Energia Pega Agora Só Vamos Ligar O Caminho Lá Para A gente Tentar Completar Essa Missão Aí Agora Quero Tentar Ir Construindo Com Calma Para A gente Construir Direito O parque Beleza A gente Nem Precisava Pessoal Agora Ali Ter Construído Aquilo Já Tinha Completado Né Mas Menos Mal Ali Vai Completar Daqui A pouco E A gente Vai Ter Mais Uma área De Observação Ali Né Está Observando Ali Os Dinossauros Agora Por Enquanto Ainda Estamos Perdendo Dinheiro Né Eu Pausei O Jogo Para A gente Estar Encerrando Esse Episódio Ali Tem Ali Agora Construir Uma Instalação Paleomédica Operacional A gente Vai Construir Por Aqui Assim Vai Próximo Episódio A gente Continua Provavelmente Aí Vai Ter Novos Dinossauros Só Que A gente Vai Ter Que Fazer Os Cercados A área De Construção Aqui Eu Acho É Grande Deixa Eu Ver Aqui Só Pegar A Cerca A gente Vê Onde É A Área De Construção Tudo Isso Aqui É Área De Construção Aqui Para A gente Estar Fazendo Aqui Deixa Eu Dar Uma Olhada Avaliação Do Parque Missões Que A gente Tem Para Estar Fazendo Atratividade Visitantes Ainda Está Zero Tem Nada Estamos Longe De Estar Completando Isso Aqui Vai Ser Pessoal O vídeo Já Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Deixe Aquele Like Compartilhe O Víde Nas Suas Redes Sociais Para Estar Me Se Inscreva Que O Se Inscrito Ainda E Até O Próximo Vídeo Foo Inscreva I II Amém.